O meu trabalho aqui no sexto round é dos mais simples. Demanda apenas ficar bem atento aos fatos, ter um pouco de imaginação e escrever bons textos. É basicamente absorver, conectar os pontos e fazer projeções. Só. Claro, eu já estou olhando profissionalmente para esse cenário, o MMA, há quase 15 anos. Então o olho treinado ajuda. Fiquem tranquilos, vocês vão entender o porquê dessa introdução com o desenrolar do assunto de hoje. Sobre Robert Whittaker, quando lembro que ele foi brutalizado pelo atual campeão dos médios Israel Adesanya há apenas um ano, em outubro de 2019. E por mais que de lá pra cá ele tenha batido de fato dois top 5, um, não há grande demanda pro reencontro agora. A gente acabou de ver o que acontece. E dois, as duas partes envolvidas não estão muito interessadas. Na verdade, nada interessadas. A única pessoa que remou nessa direção até agora foi Dana White. Mas entendam que ele remou antes de Whittaker vs. Cannonier. Porque naquele ponto, dizer que o Whittaker teria o Tyroshot com a vitória não deixava de ser uma forma de vender a luta e promover o cara. Tanto que o principal argumento usado pelo presidente foi que o Whittaker vs. Adesanya 2 seria uma luta enorme na Oceania. E aqui entre nós, qual o percentual do faturamento do Ultimate a Oceania representa? Dentro do octógono, no UFC 254, o Whittaker disse com todas as palavras que o próximo passo era voltar pra casa e montar a árvore de Natal. O nome do Adesanya não saiu da sua boca. E na coletiva de imprensa, quando os jornalistas o forçaram a falar sobre, a resposta foi, abre aspas, Aí na sequência, o treinador do Adesanya, o Eugene Berman, disse que quer que a próxima luta seja no início de 2021 e com 93kg. O próprio Adesanya no Twitter mandou a indireta mais direta do mundo, disse que não quer ficar estagnado e repetir nada, quer ir em busca de um novo e excitante desafio. Chegou até a desenhar, perguntou se os fãs se incomodariam dele ir rapidinho pegar o cinturão dos meio pesados. E esse novo e excitante desafio, que atende pelo nome de Ian Blachowicz, respondeu da seguinte forma a essa indireta direta, abre aspas, Eu ouvi dizer que o Adesanya quer me enfrentar, sem problemas, se você estiver pronto pra lutar em março, vamos nessa. Bom, se o velho ditado é, quando um não quer, dois não brigam, e quando os dois não querem. Como fazer Adesanya vs Whitaker 2 imediatamente, juntando todas as peças desse quebra-cabeça? Agora, pra Adesanya vs Blachowicz, o ditado passa a ser, quando dois querem, fica faltando apenas a aprovação do Dana White. Mas pensem comigo, qual é a luta maior e mais rentável pro patrão, no curto e no médio prazo? Adesanya ficar onde está e correr risco por um retrabalho, ou ele que tem pinta de popstar, ter a chance de virar duplo campeão. E atrair com todas as forças John Jones para, nas rodadas seguintes, fazer uma das maiores super lutas da história do UFC. Sem contar que o polonês Blachowicz é altamente impopular, e suas defesas de cinturão não vão vender muita coisa. Adesanya levando seu nome até ele, ganhando ou perdendo melhor a situação. Quando, por exemplo, Max Holloway subiu pra tentar o cinturão interino dos leves contra Dustin Poirier, que o dominou e saiu maior. O único argumento viável é o do protecionismo. Dana White pode considerar que Adesanya não tá pronto pra subir. Ou ficaria leve demais pra meio pesado, e aí pra não frear o hype do garoto, segura um pouco a onda. Mas peraí, Blachowicz é striker. Essa seria uma luta disputada integralmente em pé. E por mais que o polonês seja maior e mais forte, como um campeão do glory, 20-0 no MMA pode ser descartado numa luta em pé. O adversário não é o Daniel Cormier. Nunca pode se desprezar potência, punch e adaptabilidade, mas tecnicamente o Adesanya é o favorito aqui. Sem contar que a diferença de velocidade será enorme. Esse casamento ainda permite a respirada das duas divisões. O Whittaker, por exemplo, pega outro desafiante e aí cria-se alguém incontestável. Talvez o vencedor de Darren Till vs Jack Hermanson. Ou o próprio Paulo Borrachinha, por que não? E se Anderson Silva nocauteia o Rahal? Ainda teria mais uma luta no contrato. A mesma coisa entre os meio pesados. Saberemos o vencedor de Glover Teixeira vs Thiago Marreta. Tem Giri Prochaska vs Dominique Reis marcado e o Alexander Rakic subindo. Eu preferiria Adesanya vs John Jones logo, mas tem aí um grande impeditivo. O Adesanya não se sente pronto pra um wrestler muito maior. Ele quer se testar com 93kg antes contra um colega striker. A luta com o Blachowicz resolve até isso. Então juntando as peças fica bem claro que o campeão dos médios vai subir e tentar virar duplo campeão. A grande pergunta que fica é, estaria ele mordendo mais do que pode mastigar? Eu tendo a achar que quando o cara tá no auge, cheio de confiança assim, tem que se arriscar mesmo. Então, subida aprovada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Vocês acham que essa leitura tá correta ou não? Vamos ter Adesanya vs Robert Wittaker mesmo? Nada de subir pro meio pesado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a mudança no ranking peso por peso. Habib Nurmagomedov ultrapassou o João Jones e é o número 1. E eu concordo com essa mudança. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? As mudanças no canal tão chegando. Vai ser tudo semana que vem. Mas eu venho com mais informações nos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. E até a próxima.